Quando falamos em duelos, níveis de poder, quem venceria a quem sempre esbarramos do que cada lutador pode fazer e sinceramente eu nunca vi nada parecido nos mares de One Piece com os poderes que Big Mom, Lau e Kid mostraram golpes novos que praticamente ignoram qualquer defesa e colocam até mesmo em xeque a pergunta de como Luffy se sairia contra esses oponentes? Quais os reais níveis de Kid e Lau? Como funcionam seus novos golpes? E claro, os da infame Big Mom Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo frenético, nunca vi nada parecido em One Piece Cada golpe mais insano do que o outro, ignora a defesa, o que cada um desses golpes pode fazer Qual o limite desses poderes? Assiste até o final desse vídeo porque tem uma coisa muito legal escondida nesse capítulo que eu tenho certeza que você não notou e é uma dica para o futuro da série Antes disso deixa eu dar um recadinho rápido pra vocês, eu e o Marcelo Zem, artista parceiro aqui do canal Nós estamos sorteando dois quadros épicos pra vocês, de One Piece, são quadros de um metro Exatamente, são únicos, não tem mais, é sorteio mesmo, tá bom galera? Então se você quiser participar, é uma espécie de riff, é só entrar aqui no site Pior Geração, feito em homenagem pra você comprar o seu ticket que você já está participando Você pode comprar quantos você quiser e o sorteio ocorre sempre no meu Instagram Então só me seguir lá, vai ser sexta-feira que vem o sorteio desses dois quadros únicos, tá bom? Então participem aí, boa sorte e agora sim vamos falar de Obície 1039 Então vamos lá, nosso capítulo começa nos céus de Wano com o Momonosuke na sua forma dracônica Conseguindo finalmente fazer a ilha flutuante recuar da capital das flores E até o momento que ele acaba escutando um chamado É Zunisho, utilizando a voz de todas as coisas com toda certeza e anunciando sua chegada E talvez possamos seguir para a linha do elefante agarrando a ilha de Onigashima O ponto legal aqui é que os minks chegaram a sua terra prometida E temos um exército de guerreiros sulongues prontos para se juntar a essa batalha Mas o ponto que interessa mesmo está no palco principal dentro de Onigashima e Uau Que luta é essa? Kid, Lau e Big Mom é difícil destacar um ponto para apenas chamar de ápice É frenético esse capítulo Vemos que Big Mom acorda com dor após o ataque do touro de metal de Kid Diversos dos seus ossos foram quebrados incluindo costelas e mesmo seu braço Enquanto Lau e Kid brigam pelo protagonismo dessa luta Big Mom mostra algo surpreendente Ela cria uma esfera com os poderes da Soru Soru no Mi E aproxima do seu braço que está quebrado Dando vida aos seus ossos e tipo Que? Isso é possível? Que poder absurdo é essa da Big Mom? Ela pode se curar dando vida a partes do seu corpo Utilizando as diversas almas que ela tem de posse Isso nem parece ser como a Big Mom Que ela utilizou o tempo de vida para crescer Aqui seus ossos viraram homies Big Mom é bastante assustadora Suas habilidades de recuperação estão praticamente no mesmo nível Do Luffy e do Brook bebendo leite Mas ela não precisa do leite E apesar de o poder da Mama ser deveras absurdo Eu creio que talvez o ponto de interesse ocorre antes disso Com o Big Mom quebrando os seus ossos Pode ser, e tira o Oda nos mostrando que No final, ela ainda é humana Claro que é uma humana que a lógica não se aplica Mas é uma humana E os humanos podem ser feridos com força bruta Só que neste caso vai precisar de muita força bruta para machucá-la E é isso que o Kid e o Lau estão fazendo aqui com seus despertares Por outro lado, pegamos Kaido que não parece ser humano Para vencê-lo, os meios normais não funcionam Você não pode simplesmente forçar ele Você precisa quebrá-lo de dentro para fora E é por isso que o armamento avançado E o Haki do Conquistador na forma de revestimento Funcionam muito melhor nele Eu sinto que o contraste entre essas duas lutas é bem interessante Por fim, Big Mom se prepara para atacar fundindo Prometeu Napoleão e era aquela espada de luz uivante A mesma espada que ela utilizou contra a Ute E cortando o touro de metal criado por Kid em um único golpe Capitão Kid logo na sequência utiliza seu despertar de forma insana Ele usa o atribuir colocando polos magnéticos Um S na testa da Big Mom e um N em uma torre semi-destruída Que estava no salão Então Big Mom acaba grudando na torre Como os dois polos opostos de um imã E Kid manda novamente seu touro de metal Se preparando para atacar Big Mom de frente Esse poder do Kid é difícil de se lidar Basta ver Big Mom praticamente tendo que levantar uma parede inteira E virando para bloquear essa massa de ferro Eu realmente não consigo ver um pirata que consiga bloquear isso Luffy teria problemas contra Kid E eu fico feliz de Oda vir calando a minha boca pelo menos Para os usos dos poderes do Capitão Kid Eu realmente acho que está indo para uma forma bem criativa As formas que vem sendo utilizadas Tornando praticamente impossíveis de se defender devido a brutalidade Honestamente, essa linha sobre Kid afetar os polos Também imediatamente me faz lembrar da teoria que eu tenho Que talvez um portador anterior da fruta do Kid Utilizou seus poderes de despertar nas ilhas da Grand Line E é por isso que tem propriedades magnéticas incomuns E é por isso que somente log poses se fazem necessários Mostrando a única rota de navegação entre as ilhas Temos indícios bem legais sobre isso Podemos pegar Punk Hazard após a luta dos almirantes Que mudou seu clima Quem sabe um usuário da Pika Pika no Mi com seu despertar Iluminou o Eneslobe para sempre Visto que lá é sempre dia Ou talvez a ilha Raidin está constantemente sendo bombardeada com relâmpagos Porque o antigo usuário da Gorogoro no Mi acabou fazendo o mesmo Eu gosto bastante desta linha de raciocínio Talvez até a fruta do Lau foi utilizada para remodelar o mundo da forma que conhecemos hoje Mas Big Mom não quer saber disso E ela consegue virar o seu corpo com aquela torre presa às suas costas para se defender E dessa forma o touro do Kid atinge aquela parede ao invés da Big Mom E a força dessa mulher é simplesmente insana Na sequência ela usa um golpe também insano chamado Barroro Misery Um sabre fundido para criar uma mulher gigante de fogo trovão que acaba atacando o Kid Enquanto Big Mom ri e se pergunta se Kid está vivo Um pedaço de outra torre aparece logo acima da cabeça da mama Era a Lau utilizando seu tact Seu run ainda está ativo Bom, esse golpe Misery da Big Mom O aspecto da mulher me faz lembrar bastante da Madre Carmel Guardem bem isso hein O Lau pula sobre a Big Mom revestindo sua espada com seu crew Usando o despertar Esse era o seu último movimento segundo ele mesmo A gota de energia final Que ele utiliza para esfaquear o peito da Big Mom Ampliando em muito o tamanho da sua espada Que simplesmente vara não só a ilha de Onigashima Mas também chega na terra abaixo em Uano Lá o tanca vários socos da mama enquanto crava mais a sua espada Ele praticamente fez um aterramento aqui Até utilizar o punção com uma onda de choque A espada dele é praticamente um para-raio Mandando toda aquela carga de eletricidade para dentro da Big Mom E essa onda de choque do ataque do Lau Ali atravessar todo o castelo de Onigashima Também produz uma poderosa explosão no solo do país de Uano A explosão cria uma cratera enorme Bom, primeiro que o Lau ele corta uma montanha ao meio Agora os seus ataques praticamente afetam o solo E uma ilha flutuando cerca de centenas de metros No ar respeitem o homem com a fruta mais queibrada dos mares de Opicia Big Mom acaba gritando de dor Cuspindo sangue da sua boca novamente Mandando o Misery queimar Lau, mas antes disso surge ele Podemos finalmente ver qual era o trufo que Kid estava guardando E não queria contar para ninguém Ele cria um enorme canhão eletromagnético E aponta para a Big Mom Kid prepara o canhão Enquanto Lau ri com confiança Proferindo as palavras para Mama Que a sua era terminava ali Kid então dispara o seu canhão magnético Bom, daqui a pouco Kid vai estar criando um acelerador de partículas Essa arma, o canhão eletromagnético ou Rail Gun Como é comumente chamado É uma arma cujo sistema de funcionamento Utiliza o magnetismo para impulsionar em altas velocidades um projeto Fato interessante é que a nova abertura do anime Acaba mostrando um laser saindo de Onigashime Muito possivelmente é essa arma do Kid sendo disparada Que capítulo épico Todos os golpes usados, transições, forças São simplesmente geniais Uma coisa que eu notei e que acho que acabei descobrindo também É a fraqueza da Big Mom Primeiro que tivemos Counter Shock mais Atribuir Big Mom diz que não sentia tanta dor em décadas Precisou levar um ano da sua vida útil Para ter sua força total após isso Depois novamente Shock mais Touro de Metal Vários ossos quebrados Big Mom precisa usar seu poder da fruta para se curar E agora temos um ataque que provavelmente é bem mais forte Do que o Shock normal Porque foi aterrado E esse canhão absurdo do Kid Mais poderoso do que qualquer outro golpe Que o Capitão já utilizou antes Big Mom deve cair nesse capítulo ou no próximo Apesar que os supernovas disseram aí que estão nas últimas Então se ela sobreviver o caldo vai acabar engrossando Mas o fato aqui que eu quero destacar é que O que estamos vendo nesse duelo É exatamente o que Capone Beige planejou Durante o arco de Holy Cake Ele acabou explicando tudo como causar danos em Big Mom Ela não pode sustentar dois ataques consecutivos Quando o Lau ataca a Mama Eu creio que isso acaba desencadeando o mesmo efeito que o Brook Quando destruiu a foto da Madre Carmel Isto torna ela vulnerável no segundo ataque Talvez esse seja o caminho para encontrar a fraqueza realmente da Big Mom Pensou se esse canhão atirar Big Mom de Onigashima direto Para a tripulação dela que está subindo a cachoeira E fazer todos eles caírem em cima dos marinos O caos que vai ser Bom, não vou mentir Que de ter uma Rail Gun A sua disposição é insanamente legal Legal, isso realmente exige o uso do seu despertar Ele está transmitindo magnetismo aos componentes do canhão Porque senão funcionaria apenas como o seu repelir O seu despertar torna o tiro muito mais forte do que deveria ser Sem contar que Big Mom ainda deve estar atraindo o tiro Por conta do atribuir Sinceramente esses dois piratas da pior geração para derrubar Big Mom Enquanto ambos estão levando os seus poderes do despertar ao limite Me deixa muito, muito animado Para ver o que o Luffy tem reservado para Kaidou no seu um contra um E para fechar Algo que eu tenho certeza que você não notou No capítulo 1039 Você pode contar oito vezes o barulho do Dom A onomatopeia é utilizada por Eiichiroda para o som de tambores ou sinos E por que isso? Se lembrem do Oxibell Luffy toca o sino com 16 badaladas lá em Marineford Oito para encerrar uma era E oito para abrir uma nova era Aqui as oito badaladas mostram o final da era da Big Mom E pode apostar que durante a luta de Luffy e Kaidou Teremos mais oito badaladas Quando você ver o Dom aparecendo em Luffy e Kaidou pode ter certeza que a luta se aproxima do fim Porque estaremos fechando a era dos imperadores e a pior geração reinando absoluto Com os novos toques do amanhecer uma nova era E é isso meus amigos um capítulo E é um capítulo honesto somente de porradaria Luta e golpes Insanos Muito difícil ter isso em One Piece Como veiamos Mas quando o Oda quer ele desenha lutas incríveis E os ataques do Largo e do Kiri são simplesmente insanos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Então deixa aquele likezão para eu saber Até a próxima Valeu por assistir hein Fui